E aí minha gente, como é que vocês estão? Eu estou aqui na UFABC em Santo André, participando como jurado do BPT, que é o Brazilian Physics Tournament, que é um torneio nacional que classifica para o IPT, o International Physics Tournament, que é basicamente um torneio entre equipes de universidades diferentes com problemas de física que ainda não foram resolvidos, problemas em aberto. É um torneio para um contexto de alunos de graduação e, no máximo, mestrado. E a minha ideia é divulgar um pouquinho esse evento, porque, por enquanto, a versão brasileira ainda não está com alcance no Brasil como um todo. A ideia é aumentar o evento. Então eu queria apresentar um pouquinho para que todo mundo possa conhecer e, quem sabe, participar do futuro. Então, olá! Vamos ver mais ou menos como é que funcionam as coisas aqui. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Ian. Eu estou fazendo parte aqui da organização do sexto BPT, o torneio de física, que vai decidir quem que vai lá para a Suíça representar o Brasil. O que é o BPT? Bem, vocês devem estar acostumados com a Olimpíada de Física ir lá, resolver questão e tal. Não, isso aí não é física, não. Isso é prova. Física é o que essas meninas, esses meninos aqui estão fazendo, que é que já há três meses o torneio começou, que foi quando foi lançada uma lista de problemas desafiadores para essa galera tentar resolver. Agora é só o desfecho de um grande trabalho que esse pessoal trabalhou aí durante meses, madrugadas, 24 horas por dia, 25 horas por dia. E aí, né, agora estão apresentando. E, bem, que tipo de problema que é esse? Pessoal, se eu te dou uma caixinha de fósforo, você balança, pelo som que ela emite, quantos fósforos que tem ali dentro, você consegue me dizer? E, sei lá, por exemplo, se eu coloco um mel na colher e não quiser deixar o mel derramar, é só eu rodar a colher. Por que isso acontece? Aí você vai falar, mas por que você está rodando a colher? Não. Mas com que velocidade eu tenho que rodar a colher? E a colher, se eu rodar muito rápido, qual que vai ser a velocidade que o mel vai desgarrar? Então, por exemplo, se eu pingar uma gota de água na areia e aí forma um padrão ali na areia, pelo aquele padrão, você consegue me dizer de que altura que a gota saiu? Ou então qual que era o tamanho da gota? A gente consegue, porque na física é por isso que a gente posta sonda em Marte, né, Felipe? Então é isso que essa galera está respondendo aqui, perguntas desse tipo. E aí o Felipe, o nosso grande mestre aqui do canal Y Física, está fazendo parte do corpo do júri, fazendo um grande favor aqui para a gente. Então muito obrigado, queria agradecer você novamente. E acompanhem mais o torneio pessoal das outras faculdades. Pressionem seus professores, seus coordenadores, seus alunos, seus alunos para poderem vir cá resolver esse tipo de problema também que vocês dão conta. Valeu, galera! Oi, oi, gente! Tudo bem? Meu nome é Maressa, eu sou capitã da equipe UFMG. Essa é a minha segunda vez participando do BPT, que é o Torneio Brasileiro de Física. E a experiência no geral é muito boa. Tanto no momento que estamos aqui no torneio, podemos conhecer novas pessoas, conhecer novas áreas de pesquisa, pesquisadores. Podemos aprender durante os fights, tanto a questão de apresentação, de oposição, como estruturar a nossa apresentação, como que nós queremos passar isso para as pessoas. E também em todo o processo em que a gente aprende ao longo do semestre, resolvendo esses problemas, aplicando os conceitos físicos que a gente aprende ao longo da graduação, em problemas práticos, então é muito interessante. Recomendo 10 barra 10. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, sou o capitão da equipe UFBC, do IPT, né? Esse torneio bacana que a gente está participando aqui. É minha terceira vez já participando e eu estou muito animado de ser na minha universidade, na UFBC, né? E eu estou doido para ver a UFMG mandando bem, a USP mandando bem, o Unicamp, o UFRJ, e a gente também, claro, né? Então, essa competição é muito especial para mim e eu gosto muito de participar disso aqui. Meu nome é Maria Carolina, eu faço mestrado na Unicamp, minha terceira vez participando como integrante. Uma outra vez eu participei ajudando uma equipe. Ano passado eu organizei o evento. Participei em 2021 no Internacional. Foi a primeira vez que uma equipe brasileira ficou em segundo lugar. O evento está sendo muito legal, presencial, viajar, ir para um lugar, ver pessoas, é sempre interessante, discutir física é a parte mais legal. E estão todos convidados a aparecer por aí. Oi, meu nome é Arctus, eu sou do time da UFRJ. A gente está aqui no UFBC participando do sexto torneio brasileiro de físicos, do IPT. E a experiência, eu já tive ano passado na Unicamp, a experiência é maravilhosa. Eu acho que o IPT, para a graduação, principalmente, é uma experiência que muda o seu rumo na universidade. Porque quando eu entrei, eu era uma pessoa que eu estava sempre sedento por aplicar física, aplicar física, ver, tentar alguma coisa de verdade. E o IPT não é só isso, mas ele te faz aplicar de maneiras instigantes e desafiadoras. Porque os problemas não são triviais, não são problemas que você vai achar resolvidos em livro, resolvidos em artigos. Ele te dá também uma maturidade científica mesmo, de montar experimentos, de montar teoria, aprender como você faz uma apresentação, aprender como você organiza as ideias, como passar elas. E a nossa preparação consistiu, basicamente, nesses fatores. Passar por tudo aquilo que a gente julga importante. Na hora de um fight, eu acho que foi muito, não só para mim, mas para todo o meu time. A gente veio lá do Rio para participar, seis pessoas vieram, mas o time tinha mais. Eu acho que a influência que isso faz em ter ideias mais claras, saber o que é reconhecido como bom, o que não é tão legal assim de se fazer, é uma das coisas que eu mais aprendi no IPT. Meu nome é Bruno, eu sou capitão do time USP, eu participo no IPT desde 2020, mas o time USP em particular começou em 2018. E nesse ano eu trouxe com o meu time mais quatro, mais três integrantes. E está sendo uma experiência incrível, porque nós somos todos alunos de graduação, pelo menos no meu time. E é uma oportunidade para a gente ter contato com uma experiência de pesquisa, porque são problemas que estão em aberto na literatura, e você aprende muito tentando resolver eles. Às vezes é muito difícil chegar com uma solução fechada, mas o importante é o processo deles, as coisas que você tem que estudar para tentar resolver esses problemas, porque dificilmente você vai ter uma coisa muito específica disso na graduação. E claro, você também vai ter oportunidade de comparar a sua solução desse problema com outras equipes, e sempre a discussão que gira em torno desses problemas é muito enriquecedora. Então eu queria convidar a todos para participar das próximas edições, podem participar alunos de graduação e mestrado de qualquer curso do Brasil, e é isso. Então vamos passar para o fim colocado. Seguiu o palco aqui? Temos o time USP, parabéns pela parte do trabalho. No terceiro lugar, o time USP, parabéns pela parte do Brasil. Bom dia, boa tarde a todos. Eu sou o professor Antônio, sou professor aqui da Universidade Federal do ABC. Coordenei, junto com o Ian, a sexta edição do DPT, o Brazilian Physics Tournament. Concluímos o evento, muitas equipes se enfrentaram, e agora temos uma delas que vai participar do Internacional em Zurigo, agora no começo de 2024. Espero que outras equipes se interessam por essa atividade, esse torneio. Vocês podem consultar e ver que temos vários episódios que foram feitos de modo remoto, que estão salvas no canal. É um torneio que ajuda os alunos da graduação em geral, em baixa de aula de física, pois acabam vendo várias disciplinas, física estatística, ótica, mecânica clássica, e é uma oportunidade que eles vão ter como equipe para trabalhar num projeto colaborativo com a equipe deles, envolvendo todas essas diferentes áreas, o que permite uma formação mais sólida para o físico, o futuro físico. Esse ano contamos também com o patrocínio da Sociedade Brasileira de Física e vários jurados, inclusive de outras instituições, que vieram avaliar as cinco equipes que participaram. Espero poder contar com vocês, que estiverem interessados em nuclear, novas equipes, vindo de novas universidades. Ainda não sabemos onde será a próxima etapa, muito provavelmente será divulgado após o evento internacional. Então, querendo, vocês podem consultar a página do comitê do Felipe. O Felipe indica para vocês qual é a página do comitê, e aí vocês podem acompanhar as informações. Obrigado, obrigado a todos. Tchau. Legenda Adriana Zanotto